Para emagrecer, gente, continuo com a Isabel Caldarte no supermercado. Agora, Isabel, a gente vai falar sobre iogurte. Iogurte, bebida láctea, iogurte grego. Quem está de dieta? Qual a importância do iogurte para quem está de dieta, Isabel? O iogurte é rico em cálcio. E é fácil também de você transportar, você pode levar de lanche. Então, você pode estar consumindo ele puro, pode estar consumindo com sementes. Então, até no jantar pode ser colocado com frutas também. Porque você come a proteína junto com o carboidrato da fruta. Há menos de um ano, ou um ano e pouco, não lembro agora, foi lançado o tal do iogurte grego. Que é o iogurte que presta, porque, enfim, na Europa ele já come há muito tempo esse iogurte aqui. Aí, deixa eu pegar aqui dois amostros para vocês verem aqui. Tem esse aqui, o grego, e tem esse aqui, por exemplo. O iogurte grego, Isabel, quais são os perigos do iogurte grego, do normal? Então, assim, ele tem mais proteína, tá? Tem mais proteína. Tem mais proteína. Tem mais gordura também? Tem, provavelmente, a maioria deles tem. Agora, você está lançando alguns... Tem o zero. Tem zero de gordura, né? Que esse aqui que eu como... Que ele retira gordura. Então, assim, o iogurte é bom para todo mundo. Tá. Mas se você tem algum problema de rir, então você tem que cuidar da proteína. Não pode comer muita proteína. É isso. Então, ele tem mais. Então, você tem que escolher um que tem menos. Entendi. Então, a leitura do rótulo vem de novo. É muito importante. É muito importante. Quem quer emagrecer, quem quer ter saúde, tem que fazer leitura. Entendi. Tem que fazer leitura. Eu, para quem quer saber, eu gosto desse aqui, que tem zero de gordura e tem só 49 calorias. E também vem em uma quantidade menor. Menor. Esse e esse são iguais. Mas tem os outros que são maiores. Tem 150, 180, 200 miligramas, né? Entendi. Então, é ideal você pegar o menor. Eu vou pegar outra coisa aqui para mostrar, entendeu? Deixa eu voltar para vocês. Tem gente que, por exemplo, compra um desses aqui e acha que está tomando iogurte. Isso aqui, por exemplo, não é iogurte. É leite fermentado, desnatado com polpa de fruta. Isso. Isso aqui é tão benéfico para a gente quanto iogurte? É. É benéfico. Esse aqui também é bom. Esse tem uns lactobacilos dentro, né? Então, é benéfico. É benéfico também. Só que você tem que saber também. A quantidade. Não, assim, agora esse é bom, vou tomar só desse. Entendi. Não, não vou usar. Esse aqui, Isabel, por exemplo, tem 46 calorias em uma unidade. Muito, pouquíssimo calórico. Até me assustei. Agora tem 6,7 de carboidrato. Sendo que 4,6 é de proteína. 3,4 de açúcar. Tem muito açúcar aqui ou não? Não, não é tão, a quantidade não é tão grande, tá? Porque ele tem a fruta. Então, por que ele tem bastante, tem menos aqui, né? O outro, calorias. Porque esse é leite fermentado e não é iogurte. Iogurte, iogurte é mais calórico. É diferente. É mais calórico. Aqui o leite é fermentado, então a quantidade que tem de leite e de gordura ali dentro é pequena já do processo que é feito. E esse não, esse vem com leite aqui. Tá. Agora tem uma outra coisa também que a gente encontra no supermercado, que é bebida láctea. Inclusive é mais barata e ela é boa pra quem tá fazendo dieta, bebida láctea. É boa porque ela tem menos, geralmente menos calorias, tá? Tem que olhar porque às vezes adiciona muita fruta, muito açúcar. Tá. Mas a maioria dela, e ela é feita com soro. Então ela tem uma quantidade mais de proteína, uma proteína bem digerida pro nosso organismo. Pra quem tá fazendo atividade física, ela é boa pra moldar nosso corpo. Então é super importante consumir e é barato bebida láctea, vendo aqueles sacos, né? Bem, agora já tem nessas embalagens, nas outras embalagens. Pode consumir na hora do café da manhã, substituindo do leite? Pode, pode consumir com sementes, com cereais, tá? E aí à noite, de repente na ceia também pode. Exatamente, na hora de dormir também, tomando um pouquinho. Não tem problema, não tem muito carboidrato? Não, você vai ter que escolher o sabor, porque alguns eles adicionam muita fruta. E aí a quantidade de carboidrato aumenta e à noite não é interessante a ceia, né? Isso, a bebida láctea em si, ela é baixa em caloria, tá? Legal, legal. Então é muito bom e você pode estar consumindo aqui muito mais barato. Muito mais barato, tá legal. A bebida láctea do que esses aqui. Esses aqui são mais caros da gente consumir, tá? Então é isso, gente. Espero ter tirado dúvidas sobre iogurte, bebida láctea, iogurte grego, leite fermentado. Beijo pra vocês. Isabel, obrigado, viu? Beijo. Obrigado mesmo. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas a comprar, porque ficam confusas na hora de comprar. Fico mesmo. Vai emagrecer, gente. Muita variedade. Vai emagrecer. Vamos emagrecer. Beijo. Tchau.